Fala meu povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer a sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook. Olha só meu povo, não deixe de participar, ligue pra gente, mande mensagem no WhatsApp que a gente vai mostrar aqui ó, aqui na tela, mostrar pras autoridades o que realmente tá acontecendo, a realidade das ruas de Manaus e a realidade do interior do Amazonas. E olha só, depois de tanto a gente falar aqui, depois da gente cobrar muito aqui, olha só, a Secretaria de Segurança Pública deflagrou a terceira fase da Operação Império em 12 bairros da capital, isso mesmo, a Mariana Rocha pegou as primeiras informações e trouxe aqui pra gente diretamente com exclusividade ao programa na mira. Aqui no Conjunto Viver Melhor, Zona Norte de Manaus, a operação começou com o Detran, fiscalizando veículos na principal rua aqui do Conjunto pra verificar documentação, as placas também, verificar se há veículos roubados e também dar apoio à Operação Império da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, deflagrada nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira. A meta também é verificar se há fugitivos aí nesses veículos. Algumas motos foram apreendidas nessa operação, muitos motoristas sem capacete aqui nessa área da cidade. A gente vai mostrar agora aqui, olha, no guincho, algumas motos apreendidas nessa operação do Detran, que dá apoio à Secretaria de Segurança Pública do estado do Amazonas. A Operação Império foi em 12 bairros da capital. Mais de 350 policiais, entre civis e militares, participaram aí dessa operação para o cumprimento de 30 mandados de prisão, além de mandados de busca e apreensão nessa área da cidade. É uma resposta aí da polícia a esses arrastões, a essa briga entre facções criminosas que acontecem na nossa cidade e que a gente tem noticiado aí em todos os nossos telejornais. Eu volto com você no estúdio. Mariana Rocha, importantíssima, é uma coisa que a gente tem cobrado aqui frequentemente, né, até porque o índice de assaltos, meu amigo, eu vou te contar, tem gente que para no sinal, no semáforo e o bandido já vem, ó, e rouba e leva as coisas da pessoa. Imagina uma situação dessa. Constrangedor, constrangedor. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, desde o fim de semana até esta última quinta-feira, 20 armas foram retiradas de circulação e 67 pessoas foram presas na capital. Este é o balanço da Operação da Polícia Militar, que teve como objetivo intensificar o conflito entre grupos criminosos. A Secretaria de Segurança Pública pede para quem tem informações que possa ajudar nas investigações e prisões de envolvidos com as facções criminosas. É só você ligar no número 190 ou 181. Então não deixe de cooperar com a polícia, não deixe de mandar as informações aqui para o programa Namira, que a gente repasse para as autoridades, para com certeza nós cada vez mais lutarmos contra essa criminalidade que tem crescido dia a dia. E olha só, minha gente, isso é notícia boa. E isso eu ofereço para você, internauta que me assiste pelo Facebook, a Lia Leão, que todo dia entra em contato com a gente, manda mensagem para cá, para a Kimberley, que é a filha da Lia Leão, que também nos assiste. Beijão. Minha gente, muito obrigado. E olha só, o complemento dessas informações, o balanço da Operação Império, você acompanha durante o programa agora, porque a Mariana Rocha vai entrar ao vivo para dar mais detalhes de tudo isso que está acontecendo na cidade de Manaus. A cidade está pegando fogo, meu povo. E é isso, isso é coisa boa, minha gente, isso é coisa boa, como essa dica que eu vou lhe dar agora. No mundo de hoje, a tecnologia desempenha um papel importantíssimo em nossas vidas. E na Uber, eles sabem muito bem disso. Por isso, desenvolveram um sistema para que com o toque de um botão do aplicativo, você possa ter tudo o que precisa em sua viagem. Com o toque, você pode ficar tranquilo com um excelente suporte de 24 horas e também confiar que o preço da viagem é o mesmo do início ao fim. Você pode escolher também como vai pagar, com débito, crédito, pré-pago ou dinheiro. E além disso, esse toque te dá tranquilidade de compartilhar com a sua família e amigos a localização durante a viagem. É, meu povo. Com o toque, você tem mais que um carro Uber. Um toque e você tem tudo. Consulte as condições em Uber.com. É, meu povo. Tem denúncia no WhatsApp, minha diretora? Posso? Então vamos lá. Traz aqui pra mim. Eita, Deus. Manaus está em uma situação que só, Deus, cadê a Secretaria de Segurança? A população já não aguenta mais. A população lixa porque já estão indignados. Porque quando chega na justiça tem a famosa audiência de custódia e os bandidos vão ser soltos. E eles fazem brincar porque sabem que vão lá, cometem o crime e vão ser soltos. E a população presa, que nem em casa as pessoas têm segurança. Olha o tanto de pessoas que já fecham as casas pra se prenderem porque os bandidos estão soltos na cidade. É capaz da pessoa olhar pro lado e ter um bandido dentro da própria casa pra fazer refém, roubar os bens. E nas ruas a população já anda com medo que a qualquer momento pode vir bandido pra assaltarem e muitas das vezes cometem latrocínio. E o pai de família morre que tava batalhando pra levar o pão de cada dia pra família. O bandido que quer tudo, quer tudo fácil, vai lá e rouba. Mata e não tá nem aí. A população sai de casa e não sabe se vai voltar. Isso daí é uma realidade que a gente tem destacado aqui todos os dias no programa Na Mira. É por isso que é importante essas operações da polícia. Fico feliz com a Operação Império, né? Porque aí inibe os assaltos tanto a ônibus quanto na rua. Porque se você sabe quem é que tá utilizando os automóveis, você consegue identificar automóvel roubado. O camarada que roubou já leva logo pra prisão, né? Já joga lá. Já joga dentro da viatura e leva pra onde ele tem que ir. Porque bandido não merece tá andando não, mesmo no local que eu e você. Pelo amor de Deus, gente. E ontem eu acompanhei a reportagem aqui no nosso Jornal em Tempo. Importantíssimo também a operação que estava acontecendo na Torquato Tapajós. Onde o ônibus estava parando e os policiais estavam entrando pra ver se havia movimentação errada. É importantíssimo isso, né, gente? Importantíssimo. E a Polícia de Rio Preto da Eva participou da Operação Municípios Integrados sobre a coordenação do Departamento de Polícia do Interior, cumprindo mandato de busca e apreensão. E durante a ação, minha gente, né, um homem acabou sendo preso. Quem traz as informações é a nossa querida mãe de multidões, meia-chapinhama na tela do Namira. Pois é, foi isso mesmo. Olha, o Cleuson Rocha, mais conhecido como Doutorzinho, foi preso durante uma operação da Polícia Civil que aconteceu no município do Rio Preto da Eva. Ele já era procurado pela polícia e com ele a polícia encontrou várias armas, munições e uma quantia no valor de 8.750 reais. A polícia agora investiga outros suspeitos. O Doutorzinho, mais conhecido ali na área, foi encaminhado para a delegacia do município do Rio Preto da Eva, onde ele ficou preso e está à disposição da Justiça. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meia-chapinhama. Que cabelo diferente, meia-chapinhama. Gostei, hein? Ficou bacana. Agora, meu amigo, 8 mil reais com camarada que estava armado e não tem autorização para utilizar. Você acha que ele estava fazendo o quê? Tu acha que ele estava fazendo o quê, baixinho? Tu acha que ele estava ajudando ali, estava cuidando de uma criança? Estava servindo de babá? Estava, o quê? Vigiando um comércio? Não. Estava fazendo a festa. Porque bandido gosta disso. Bandido é que nem morcego. De dia ele dorme. E à noite ele faz a festa. Olha só, meu povo. Ainda tinha uma máquina de cartão de crédito. Hoje em dia os crimes estão sendo assim. Camarada, não tem mais nada. Não tem dinheiro, não tem não sei o quê. Passa aqui no DEP, meu amigo. Que eu levo o teu dinheiro. Tem dinheiro guardado. Minha nossa, gente. Olha só, esse camarada aí, perigoso, né? Graças a Deus a polícia foi lá, conseguiu colocar a pulseirinha brilhante e aí ele dormiu aonde? Na cadeia. E olha só, o WhatsApp está bombando aqui hoje. Mais uma denúncia no WhatsApp. Tira esse vagabundo daí. Denúncia anônima. Armando Mendes. A mini Vila Olímpica virou uma cracolândia. Não tem condições de alguém levar a sua família para passear ou o seu filho para fazer alguma atividade física. O tráfico tomou de conta. Cadê as autoridades que não tomam nenhuma atitude? Gente, há um DIP em cada zona da cidade. Há uma delegacia em cada zona da cidade. Talvez eu acho que até o morador já tenha procurado e não viu soluções. Aí sim nós temos que cobrar. Porque esse camarada tem já as informações. Sabe o que está acontecendo diretamente ali. E por que não está acontecendo nada? Por que não está acontecendo nada? Eu quero aqui pedir da SICOM, que fica ali na região do Armando Mendes. Tem que fazer algum trabalho, meu amigo. Ou será que a delegacia está fechando às 5 horas da tarde? É porque está ficando famoso isso aqui já em Manaus. Está ficando famoso aqui em Manaus. Delegacia que fecha as portas às 5 horas da tarde. Parece que agora não tem mais equipe para ficar à noite. Não tem mais Honda, não. Não tem viatura mais, não. A gasolina ficou cara. Alguma coisa tem que ser feita. Alguém tem que responder isso aí. É, a área da 25ª CINCON. Alô, 25ª CINCON. Nós sabemos que vocês fazem um trabalho muito bom. Por que que isso não está acontecendo? Por que que o pessoal está dominando lá a área que tem que ser prática de esporte, para a família passear? Por que que virou local de Craco, de Cracolândia? Por que que virou local para bandido estar ali sentado? É, alguma coisa tem que ser feita. E olha só, meu povo, presta atenção nessa história. O passageiro de ônibus seguiu um assaltante, isso mesmo, seguiu um assaltante e viu onde ele ficou. Passou, passou a noite. Aí ele pegou o telefone, passou o endereço para a polícia e compareceu ao local e realizou a prisão do vagabundo. É, quem conta essa história aí para a gente é Amei Chapiama, com seu cabelo diferenciado na tela do Namir. Pois é, foi isso mesmo, esse jovem identificado como Augusto Carlos Carneiro Assunção, de 18 anos, foi preso na tarde desta quinta-feira, suspeito de assaltar um coletivo da linha 016, ali na zona norte da capital. Segundo informações de alguns passageiros que foram vítimas do Augusto Carlos, ele teria entrado dentro do coletivo com uma mulher. Ele anunciou o assalto e estava portando dois revólveres e uma faca. Ele e a mulher saíram recolhendo todos os pertences dos passageiros, bolsas, carteiras, celulares e joia. Em seguida, o Augusto Carlos teria colocado o revólver na cabeça do cobrador, pedindo que o motorista desviasse a rota e parasse para que eles fugissem de dentro do coletivo. Foi quando um passageiro decidiu descer também atrás do Augusto Carlos e dessa outra mulher que não foi identificada. Ele conseguiu acionar os policiais que conseguiram prender o Augusto Carlos. Já a mulher, a comparsa dele, conseguiu fugir. Ele foi encaminhado para a delegacia e toda a renda que teria sido levada do cobrador e alguns pertences dos passageiros foram recuperados. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado aí, meio chapeama. Eu gostei, foi desse casal, né? A mulher viu que o camarada ia ser preso e meteu o pé. Digo, olha, eu te amo até certo ponto. Nossa mulher até aqui. Daqui para lá, meu amigo. Já eu sozinho e tu sozinho. Olha que situação. Mas aí vale ressaltar a coragem desse camarada, né? A coragem desse passageiro que foi assaltado, foi até o local e denunciou para a polícia. E é por isso que eu peço para você que está em casa. Denuncie. Não fique calado. Não fique com medo. A sua identidade será preservada. Né? Fale. Diga onde está doendo, meu povo. Porque a gente só pode conseguir transmitir as informações se você conseguir falar para a gente. Tá ok? Os nossos números estão aqui, né? Tudo para que você possa falar. Você tem voz e vez aqui no programa Anamira. O programa é feito por mim, mas principalmente por você que está aí do outro lado. Né? Então, minha gente, vamos acabar com essa criminalidade. Vamos acabar com essa bandidagem. Porque os bandidos estão na rua, mas tem que ser presos. Vamos para lá? Então? Ah, tá ok. Vale ressaltar que tem muitas operações ainda em andamento aqui em Manaus. principalmente, né, a operação da Polícia Federal que está investigando aí lavagem de dinheiro, organização criminosa de empresários e até políticos que estão envolvidos também, né? Vale ressaltar que também o balanço da Operação Império, você vai conferir durante o programa agora. Tudo isso aí em resposta da criminalidade, que não se restringe só em bandidos pequenos, né? Também há participação de bandidos grandes que gerenciam isso aí, né? E olha só, isso aqui é o momento. Cadê? Enche a tela aí, minha diretora. Enche a tela. Esse daí é o momento, né, em que os policiais que estão à frente da operação estão aí já comentando um pouco mais. Sobe o som daí. ...aparentes, irmãos, esposa, também para beneficiá-lo e beneficiando também o agente público, né? A vantagem pode ser entregue direta ou indiretamente ao agente público. Daí, esse recebimento de vantagens também pelos irmãos e esposa, que incorrem também aí no concurso de agentes para a prática de crime, recebendo essas vantagens devidas em razão do cargo público ocupado por esse agente. O delegado, mas em que momento, enquanto ele era ex-governador ou depois que ele saiu do cargo? Ele era ex-governador ou depois que ele saiu do cargo? Os fatos investigados, eles remontam ao momento em que ele era governador. Mas recebendo essas vantagens? Tá certo? Eu vou, eu vou, se se refere àquele período, é aquele período que foi investigado. Tá certo? Eu vou abrir agora para mais duas perguntas, porque afinal, a gente já está começando a ficar repetitivo, tá certo? A Polícia Federal, só desculpa a insistência, a Polícia Federal tinha uma sala no edifício Parque 10 do Molo. Inclusive, hoje o tal da Polícia Federal, ele estacionou nessa vaga que já está pintada lá, na Polícia Federal. E eu apoiei lá dentro, porque a PF saiu daquele prédio há dois anos atrás. Vocês já desconfiavam, já investigavam, eles decidiram sair daquele local? Como é que foi essa relação da PF ter uma sala lá? Podia ter qualquer shopping, evidentemente. É, minha gente, isso é importantíssimo. Vale ressaltar o que eu já disse, isso aqui é importantíssimo operações como essas. É importantíssimo operações como essas. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma novidade, né? O Rádia Aziz e Nesmi Aziz foram levados até o prédio da Polícia Federal para prestar depoimento. Podem estar envolvidos aí em situações que você nem imagina, meu povo. Eu já falei aqui que essas operações são importantes por quê? Porque investiga empresários daqui de Manaus, né? Investiga empresários daqui de Manaus e também políticos, né? Políticos. Então, minha gente, fica aí você. Acompanhe o desenrolar disso tudo. Acompanhe o desenrolar disso tudo, né? Acompanhe tudo aqui na TV em Tempo que você vai ficar bem informado sobre essas situações aqui na Polícia Federal. Tá certo, meu povo? Tá certo, meu povo? Vamos mudar de assunto? Vamos direto para Parintis? Vamos para... Ah, é? Ah, meu povo. Então eu vou dar um tempo para você tomar uma água. É você tomar uma água geladinha. Daqui a pouco eu já volto aqui com você para falar mais sobre isso aqui. Tá bom? Não sai daí não. Exatamente. A decisão administrativa. Nem de instalar em qualquer choque específico, nem da desinstalação... Não sai daí não. Não sai daí. Não sai daí. Legenda por Sônia Ruberti